Uma garantia, uma estabilidade profissional. Educação é conhecimento. Conhecimento é progresso. Pra você adquirir conhecimento e progresso, você tem que investir. E nem todo mundo tem essas condições, principalmente no país que a gente vive. E o Pravaler não, o Pravaler te dá essa oportunidade. Financiamento que cabe no bolso de muita gente, da maioria, vamos dizer assim. Conte com o Pravaler pra financiar seu curso em parcelas menores. E ter mais tempo pra pagar sua faculdade. Não perca essa chance. Vai de Pravaler e estude esse semestre.